Música Chegaram de vermelho prontos para caminhar, mas antes de o fazerem, juntaram-se para formar um coração gigante. Foi assim que começou a caminhada cardiosaldável, uma iniciativa do Centro de Saúde de Pernamacor e das escolas do Conselho, que acontece há 5 anos no mês do coração. A ideia, que começou no pré-escolar, tem vindo a crescer gradualmente e este ano chegou ao outro lado da fronteira. E este ano, ao fazer 5 anos, quisemos dar um salto de qualidade e de quantidade e ultrapassar as fronteiras para atrair os nossos colegas da área da saúde e dos mais pequenos a esta iniciativa, para depois o ano que vem, começar do lado de lá e fazer também a atividade, para depois ir anexando o que é chamado o resto dos conselhos das terras do Lins, que são Sabugal e Alto Águeda, para ir rodando posteriormente pelos 4 conselhos, criar maior e conseguir passar a mensagem ao resto da comunidade. A ideia, precisamente, é considerarmos os nossos territórios como nossos, independentemente de sermos de Portugal ou de Espanha e comemorarmos também o mês do coração e apelar a um estilo de vida saudável, tudo o que realmente possa fazer bem à saúde e ao coração. Porque o que nos interessa é passar a mensagem, através dos mais pequenos, da importância e a necessidade de andar na prevenção das doenças cardiovasculares e a alimentação saudável e a importância disso desde uma fase mais pequena. E sendo eles, os mais pequenos, os que se encontram numa idade construtiva e que são recipientes onde a gente pode colocar o bom das pessoas, é essa a iniciativa que a gente pretende e esperemos que corra bem. A caminhada cardio-saudável é o exemplo mais recente de uma cooperação transfronteiriça que dura há séculos e que resistiu a tudo, mesmo às fronteiras. Neste momento, a colaboração entre Penama Cor e Valverde Alfreja tem sido verdadeiramente espetacular. Ou seja, estamos a trabalhar de uma forma muito acentuada, em alguns projetos e alguns que queremos, inclusive, aproveitar no quadro comunitário, na ótica da cooperação transfronteiriça e dos fundos que o Portugal 2020, acima de tudo no Interreg, vai ter para esta situação. Quando 20 quilómetros separam dois povos, não pode ser uma fronteira quase virtual, que pode aqui ter questões negativas na cooperação entre estes dois países e estas duas regiões de fronteira. É isso que nós não queremos e é para isso que estamos a trabalhar. A aproximação acontece também entre as escolas. Já habitualmente temos organizações conjuntas com os Centros Educativos de Valverde Alfreja. Todos os anos fazemos intercâmbios, umas vezes lá, outras vezes cá. Entre os nossos alunos, seja do ensino básico como os do ensino secundário. Esta é apenas mais uma iniciativa agora num âmbito diferente, no âmbito do Mês do Coração. Às crianças dos dois países que formaram o Coração, juntaram-se também as forças de segurança de ambos os lados, à Academia Sénior de Penama Cor, a Autarcas e a Associação de Dietistas e Nutricionistas da Extremadura, entre outros participantes, no total de 700 pessoas. Mês do Coração, juntaram-se com os nossos alunos. Obrigado.